Fala galera do Breja Maníacos, hoje estamos aqui com a cerveja Novata, cigana, com seus direitos supervisionados pela Birra Novata, inspirada na família italiana. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, o Breja Maníacos está trazendo para vocês esta American Payway da Birra Novata, estilo American Payway desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1980, uma derivação da English Payway, que leva lúpulos americanos, tem um percentual de álcool sempre em torno de 5%, um pouco menos, um pouco mais, e é um estilo que particularmente me agrada muito. Cerveja aqui tem o EBC, que é a cor dela, 15, e BO40, o amargor, 5,3 de álcool, ela ideal para se beber entre 4 e 6 graus, então a gente controlou a temperatura, ela está batendo 6 graus, esse tempinho que a gente começou a gravar, ela deve estar batendo 6 graus aí tranquilamente, e para a harmonização, aqui diz, hambúrguer, porpeta, nada melhor que uma família italiana com a porpeta, lula frita, pizza calabresa, carpaccio, então nós trouxemos aqui o nosso carpaccio para harmonizar, atum e amêndoas salgadas, então vamos começar a fazer a nossa degustação dessa cerveja. Eu vou abrir essa cerveja com o abridor que eu ganhei da Brilife. Ah, moleque, nossa camisa aqui, da Brilife, daqui a pouco a gente fala um pouco dele. Olha que bacana, a chapinha não cai no chão. Isso aí, copa calderenta. É, calderenta ou aquele copo pint, também serve. Essa tampinha não fica amassada com esse abridor, né, isso é bem bacana. Então vamos nos servir, cuidado para não criar aquela camada grande de espuma, né. Coloração. A cor dela é bonita, hein. É sempre essa aí, ela é um abriado. É. Dentro do estilo. É, dentro do estilo mesmo. Cara, o aroma está bem presente, né, cara. Tá. Vamos me empurrar logo isso aí. Só tem. Tem frescor aqui no Breja Manipulá, cerveja sem frescor. Está contigo, Renato. Com a amargor, me agrada, sem residual. Está dentro do estilo, nota 8,5 para mim. Bom, as minhas considerações quanto a uma, a esta American Pale Ale, me agradou bastante também, o, não só, não só o, não teve o residual, né, do do amargor, mas também o álcool, acho que está numa, eu gosto de cerveja nessa faixa de 5% de álcool, me agrada bastante. Nesse estilo, para mim, ficou redondo. Para mim, para mim, não foi a melhor American Pale Ale que eu provei, mas ficou entre as tops. Esse estilo já me agrada muito, para mim é nota 9. É, legal. É, só de não deixar o retrogosto, aquela sensação de amargor por muito tempo da boca, para mim já está valendo bastante. É, e como o Fábio falou, o teor alcoólico, para mim, vale muito. Então, já está com o teorzinho mais alto, estou gostando da cerveja, você não sente muito isso, o teor alcoólico, então ela desce bem. Para mim, para mim, 9,5. 8,5, 9 e 9,5. Galera, a gente está usando aqui a camisa do Brilho Life. Então, quem quiser, entra lá no Instagram deles, Brilho Life, está aqui embaixo, ó. Entra em contato, tem várias camisas maneiras. Olha lá. E não esqueçam sempre de curtir o nosso canal, é por aqui que vocês vão ter a notificação que vai sair um outro vídeo, tá? Curta, compartilhe. Compartilhe, hein? Se não concordar com a gente, pode colocar lá que a gente gosta. Isso daí é muito importante para a gente. Beleza? É o seguinte, galera, mais informações sobre a cerveja, tem um vídeo lá no nosso canal sobre a feira que a gente visitou. Ah, é? Procura lá. A feira que a gente foi lá da Tijuca Beer Festival, a gente visitou o Novata e lá tem um pouquinho da história deles também. Então, lembrando aqui, se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho